A celebração da Páscoa aqui na Procatedral da Praia, no Mindelo. Dom Arlindo Fortes celebrou a Missa de Páscoa nas suas palavras, nas palavras do Bispo da Diocese do Mindelo. O acontecimento que deu lugar a dois mil anos atrás, a ressurreição de Cristo, continua ainda muito atual. A Missa de Páscoa para os católicos é o culminar da Semana Santa, que na Diocese de Mindelo foi celebrada pelo Bispo Dom Hildo Fortes, a Páscoa é a celebração mais importante para os cristãos e a ressurreição de Jesus Cristo, que de acordo com o Bispo Dom Hildo Fortes, foi e é atual. O mundo está sempre à espera de novidades, não é? Está sempre à espera de quais são as últimas e depois passam depressas as novidades. A notícia de ontem e hoje, às vezes, já tem pouca importância e nós levámos há dois mil anos a dizer a mesma coisa, mas que é sempre nova, é que Deus está vivo. Estava vivo naquela manhã, muito cedo, quando as mulheres foram ao sepulcro, não a encontraram, e isso foi a maior notícia que alguma vez ocorreu na história. Alguém passou da morte à vida. Alguém que tinha sido crucificado, barbaramente numa cruz, que entregou a sua vida, Deus o ressuscitou. Portanto, a Igreja tem uma mensagem fundamental, que é esta, Cristo está vivo. E não só está vivo, como todos aqueles que o seguem, todos aqueles que nele acreditam, têm a possibilidade não só de ressuscitarem no último dia, isso é uma mensagem que importa dizer, porque há pessoas que veem este mundo como tudo. Quando a cortina se fecha, só vem a dor e o luto e a tristeza, mas não, nós fomos criados, a morte física faz parte da nossa contingência, mas nós fomos feitos para a eternidade. A morte não tem a última palavra. A última palavra tem Deus, Deus que é o Senhor de tudo, Deus que nos criou. Durante a humilha, Dom Hildo Fortas reforçou que é necessário anunciar a grande maravilha que é Jesus Cristo está vivo e que a ressurreição de Jesus Cristo é um elemento central na fé dos homens, lembrando que Jesus Cristo está sempre ao lado de todos. Num momento difícil, num momento de dor, num momento de crise, como são estes que nós estamos agora a viver, não é? É tanta calamidade da natureza, é tanta tragédia, são os acidentes que ocorrem, são as guerras em tantas partes do mundo, é a fome, é a perseguição. Importa mesmo aí acreditar que se Cristo está conosco, tudo pode ser diferente. Não quer dizer que as coisas têm que mudar no sentido de que a minha situação mudou, mas se eu tenho Cristo por dentro, tudo muda comigo, tudo muda por dentro, porque é possível a esperança, é possível ter luz nos momentos de trevas da nossa vida. O Bispo da Diocese de Mindelo, Dom Hildo Fortas, disse ainda que celebrar a Páscoa tem de ser necessariamente uma mensagem de esperança.